Nós resolvemos fazer uma homenagem para os nossos pais e cada filho escolheu uma palavra representada pelo balão. Mas falando em gratidão, quando eu escolhi essa palavra, sempre que eu olho para eles... Agora vai ser foda, esqueci o óculos. Para tapar os lágrimas aqui, obrigado. Sempre que eu olho para eles eu não consigo nem dizer. São anjos, são pessoas, são os extraterrestres que estão chegando agora. São pessoas de outro planeta. Porque tudo o que eles fazem por nós, abrindo mão de tudo e mais um pouco, para sempre ver a nossa família em pé e todos felizes. A palavra que eu escolhi foi o amor. O amor deles é o amor da vida real, o amor do cotidiano. O amor de altos e baixos. De querer um dia arrancar o pescoço um do outro e no outro dia cobrir de beijos. Do pequeno gesto de carinho, do cuidado do dia a dia, de lembrar do outro quando não está junto e de querer estar sempre junto. E esse amor que já dura mais de 50 anos, Então, além de comemorar esse amor de mais de meio século, que esse amor nos sirva de exemplo para cada um de nós. Eu estou emocionado. E se vocês acham que hoje ela cuida de mim porque eu estou velho e um pouco doente, eles estão enganados. Ela cuidou de mim desde o primeiro dia, dos meus filhos e netos. Muito obrigado, Lejone. Te amei muito nesses 50 anos e vou te amar ainda nos próximos 50 anos. Então, eu vou falar sobre união e nada mais melhor para representar isso do que todos vocês reunidos aqui que demonstram a união dos meus pais. A união da nossa família. E minha. Eu acho que vai depender para o meu pai. E muito obrigada pela presença de todos. Mãe e pai, muito obrigada por tudo. Amamos vocês. A mãe, algumas vezes, bateu na gente de pantufa para não deixar marca. E a gente sabia... Doía bastante. E, na verdade, a gente ficava até muito triste. Mas a gente sabia que o que eles estavam falando era o certo para nós. É que... Que era o que a gente precisava fazer que por mais que naquele momento a gente achasse errado no futuro ia se mostrar certo. Então, por isso tudo a gente está aqui homenageando eles hoje. Com vocês que sabem o quanto a gente respeita eles. Obrigado. E para vocês, Filos? Que são nossos corações fora do corpo. São nossas entregas por inteiro. O que dizer para cada um? Que o nosso maior sofrimento hoje é que não podemos impedir que quando a vida apresente percalços para vocês vocês sofram. Para nós, o tempo correu demais. Ontem eram crianças, hoje já são pais e de nada nos tornamos avós. O tempo construiu para vocês novos trilhos. E hoje, nossos filhos, para nós, o consolo é que já seguem sem nós. E que sigam sendo felizes e dessa forma nos fazendo felizes também. E para ti, meu marido, te amo, te amo, te amo. Pode beijar a noiva. Obrigado.